Música Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou parar pra ver, você diz que não se cansa Quem na balada é a rainha da dança Eu vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou parar pra ver, você diz que não se cansa Quem na balada é a rainha da dança Música Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou parar pra ver, você diz que não se cansa Quem na balada é a rainha da dança Eu vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou parar pra ver, você diz que não se cansa Fim na balada é a rainha da dança 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 Fim na balada é a rainha da dança